Olá meus irmãos, estamos de volta, houve um errinho aí na gravação, pedimos desculpas aí pelo transtorno que causamos, mas como estamos ao vivo, então acontecem imprevistos, acontecem esses detalhes que às vezes não está no nosso propósito aqui, mas vamos retornar ao nosso Santo Terço e com isso vamos rezar o nosso credo, o credo que é a nossa profissão de fé, aquilo que nós criamos, aquilo que nós acreditamos como cristão católico, rezemos, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre cônsul Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está assentada à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, que onde há de vida julgados, vivos e os mortos, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Então, iniciamos nosso texto, meditando esta passagem do Diário de Santa Faustina, lembrando que esta é a hora que você, meu irmão e minha irmã, coloca a sua intenção e rezamos juntos. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade, do vosso direitíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, e em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade, do vosso direitíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, e em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade, do vosso direitíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, e em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro. Nessa terceira dezena, queremos rezar pelos aniversariantes deste mês e por você que faz aniversário hoje, ou fez ontem ou fará amanhã. Queremos rezar pelo dom da sua vida, pelo dom da vida de cada um de nós, que possamos, nesta hora da misericórdia, assim como aqui em nosso recanto hoje está chovendo, talvez você esteja ouvindo um som externo, mas é a chuva da graça. É essa chuva que Jesus deseja no nosso coração, uma chuva de bênção, uma chuva de graça, de cura, junto com a intercessão do Padre Léo. Rezamos esse terço com essa intenção. Rezamos pelos jovens, pelos nossos idosos, que nesse domingo, comemoramos o dia dos avós, de modo especial, Santana e São Joaquim, os pais da Virgem Maria. Então rezamos por todos os nossos avós, nesta hora da misericórdia. Pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade do vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, e a inspiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade do vosso diletíssimo Filho, Nosso Senhor Jesus Cristo, e a inspiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro. Nesta última dezena, queremos colocar como intenção as vocações, porque estamos aproximando do mês de agosto, o mês das vocações. Então, rezemos pela sua vocação, pela nossa vocação e pelas vocações de nossa comunidade betânia, mas também de forma geral pela igreja, pelo mundo. E rezemos assim também a pedido de muitas pessoas nos pede intenção. Então, rezemos também junto com estas, colocamos você nesta hora da misericórdia. E desde já, vá colocando e apresentando ao Senhor. Convida mais alguém para rezar junto, para que a misericórdia de Deus possa se propragar cada vez mais, possa chegar aonde não ainda se faz presente. Que essa devoção à misericórdia de Deus, torne cada dia mais e mais ainda nos corações de todos. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus santo, Deus forte, Deus imortal, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus santo, Deus santo, Deus forte, Deus imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água, que jorraças do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Ó sangue e água, que jorraças do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Ó sangue e água, que jorraças do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Amém. Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vós. Nossa Senhora das dores, rogai por nós. E neste momento, queremos agradecer você que rezou conosco, esse terço da misericórdia, aí da sua casa, do seu trabalho, onde quer que você esteja. Tenha essa certeza que a misericórdia de Deus alcançou os teus pedidos e as tuas necessidades. Também queremos deixar o convite para você, continuar acompanhando a programação da comunidade de Betânia, hoje à missa, às 18h15, deixamos esse grande convite. E aguardamos para, junto conosco, para a próxima semana, estaremos aí nós vocacionados, mas amanhã temos novamente o terço da misericórdia, para que você reza conosco. Queremos agradecer a cada um de nós e queremos agradecer também pelo seu sim. Junto com a intercessão de Santa Faustina, pela intercessão do Padre Léo, queremos desejar esta paz, esta bênção para você neste dia. Concluímos nosso terço, invocando a Trindade Santa. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.